Pessoal, sabemos que muitas pessoas estão passando por muitas dificuldades financeiras, perda de empregos ou redução de renda torna o planejamento financeiro pessoal ainda mais incerto. É essencial buscar alternativas para complementar a renda e garantir estabilidade familiar, não é mesmo? No vídeo de hoje vou mostrar 9 ideias lucrativas para empreender com baixo investimento. Se você está enfrentando dificuldades financeiras ou buscando maneiras de aumentar sua renda, esse conteúdo é para você. Fique atento nas dicas e venha conferir. A dica número 1 é serviço de delivery de refeições caseiras. Pessoal com ritmo agitado da vida moderna, cada vez mais pessoas estão buscando praticidade e se abrir mão de uma alimentação saudável. E é aí que entra a oportunidade de oferecer um serviço de delivery de refeições caseiras. Imagine preparar pratos deliciosos e nutritivos diretamente em sua cozinha e entregá-los na casa dos clientes, tornando suas refeições ainda mais especiais. Aposto na diversidade e inclusão, oferecendo opções vegetarianas, veganas e com ingredientes locais. Assim você conquista uma clientela variada e consciente. Além de ganhar dinheiro, você estará proporcionando a satisfação de refeições saborosas e saudáveis para as pessoas, tornando suas vidas mais práticas e equilibradas. Então se você ama cozinhar e busca uma maneira de empreender, essa é uma ótima ideia para você seguir. Com criatividade e dedicação, você pode conquistar o paladar e o coração de muitos clientes. Experimente essa deliciosa jornada de negócios e faça a diferença na vida das pessoas com refeições caseiras. Vamos juntos nessa! A segunda ideia é a venda de produtos artesanais regionais. O Brasil possui uma rica variedade de produtos artesanais regionais como doces, queijos, cerâmicas, bordados e outros. Monte uma loja online ou física para vender esses produtos, destacando a autenticidade e a cultura brasileira. A terceira ideia é serviço de turismo local. Se você mora em uma cidade turística ou em uma região com belezas naturais, ofereça serviço de turismo local, pessoal. Pode ser um passeio guiado por pontos turísticos, trilhas, passeios de bicicleta ou atividade de ecoturismo. Pessoal, se você gostou dessa ideia, aproveite a demanda de turistas nacionais e estrangeiros que buscam explorar o Brasil. Um ponto importante é sempre garantir a qualidade e a segurança das experiências oferecidas, buscando proporcionar aos visitantes momentos inesquecíveis e se encantam com as maravilhas locais. A quarta ideia é brechó online. Pessoal, o mercado de brechós nunca esteve tão em alta e criar um brechó online pode ser uma excelente opção para empreender. Compre roupas usadas em bom estado e revenda na internet. Uma dica é você destacar a questão da sustentabilidade e os preços acessíveis. Um diferencial interessante é investir em um cuidadoso processo de curadoria das peças, oferecendo aos clientes uma seleção diversificada e com estilo. Aproveite para promover a conscientização sobre a importância do consumo consciente e como essa prática contribui para a preservação do meio ambiente. Pessoal, com uma abordagem criativa nas redes sociais e uma plataforma amigável, você pode atrair tanto os amantes de moda vintage, quanto os que buscam opções econômicas e ecológicas para compor seus looks. Isso tudo sem falar que ao trabalho com serviços a domicílio, você também pode aproveitar a flexibilidade de horários e a possibilidade de atender uma variedade maior de clientes. Essa abordagem permite que você esteja presente em diferentes regiões, expandindo a sua base de atuação e aumentando suas oportunidades de negócio. Com dedicação pessoal e qualidade no atendimento, você poderá se destacar nesse mercado competitivo e garantir o sucesso do seu empreendimento a domicílio. Afinal, oferecer comodidade e eficiência é a chave para fidelizar os clientes e garantir uma renda estável a longo prazo. E a quinta ideia é crie sua linha de cosméticos artesanais naturais com ingredientes brasileiros. Pessoal, a procura por produtos de beleza naturais está alinhada com essa crescente preocupação das pessoas em relação aos impactos ambientais e à saúde. Ao criar uma linha de cosméticos naturais com ingredientes brasileiros, você não só estará contribuindo para um estilo de vida mais sustentável e consciente entre os consumidores, e isso está super em alta pessoal. Sem falar que a divulgação dos benefícios desses produtos para a pele, como a redução de possíveis reações alérgicas e irritações, ampliará o alcance da sua marca, conquistando cada vez mais adeptos dessa tendência de beleza consciente e ecologicamente responsável. Pessoal, uma dica, nesse ramo fique atento às questões sanitárias locais. Pessoal, se você está gostando desse tipo de conteúdo e quer continuar recebendo dicas valiosas para se tornar um empreendedor de sucesso, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Juntos vamos transformar ideias em negócios lucrativos. E já estamos na sexta ideia, que é cursos e aulas online. Pessoal, se você possui conhecimentos em uma área específica, como idiomas, artesanato, culinária regional, danças típicas ou atividades fitness, não está ganhando dinheiro por quê? Crie cursos online ou aulas virtuais para ensinar essas habilidades. Pessoal, o público brasileiro está cada vez mais interessado em aprender novas coisas no conforto de sua casa. A flexibilidade de horários e recursos multimídia torna o ensino mais atrativo e engajando os alunos de forma eficiente. Isso sem falar que essa modalidade possibilita alcançar estudantes em diferentes regiões do país, promovendo a disseminação do conhecimento de maneira abrangente. Aproveite essa oportunidade e compartilhe seu conhecimento contribuindo para o desenvolvimento de outras pessoas e, ao mesmo tempo, impulsionando sua renda por meio de um ensino online. Com a demanda crescente, pessoal, por aprendizado virtual, você pode se tornar parte de uma comunidade de educadores online, oferecendo conteúdo valioso para diversos interessados em todo o Brasil. Não perca tempo e comece agora a construir sua trajetória de sucesso como instrutor virtual. E a sétima ideia são serviços de cuidados pessoais. Pessoal, essa ideia aqui é uma das melhores, que oferece serviços de cuidados pessoais, como manicure, pedicure, massagem, cabeleireiros e estética, tanto em um espaço físico como em atendimento a domicílio. Um diferencial é você também disponibilizar serviços adicionais, como o pacote de bem-estar, que incluam sessões de relaxamento e terapias holísticas, proporcionando uma experiência completa e única para seus clientes. Uma dica é você sempre investir na qualidade do atendimento e na divulgação boca a boca para conquistar uma clientela fiel. Bora ganhar dinheiro, pessoal, com essas dicas. Não adianta só ficar assistindo um monte de vídeos sobre empreender, como montar seu negócio. Isso tudo só vai funcionar sem participação. E a oitava dica é venda de produtos regionais online. Pessoal, o comércio eletrônico tem se expandido como nunca no Brasil, e vender produtos regionais típicos do país pode ser uma oportunidade bastante lucrativa. Pode ser café, pimentas, queijos, cachaça e outros produtos tradicionais em diferentes regiões do Brasil. Cada região tem suas oportunidades. Descubra o que a sua oferece e lucre com isso. Aproveite e venda online para alcançar um público maior e expandir os negócios. Pessoal, se você oferecer opções de kits temáticos ou assinaturas mensais, com a seleção variada de produtos regionais, pode atrair ainda mais clientes. Pessoal, e a nona e última ideia de hoje é a personalização de produtos. Ofereça serviços de personalização de produtos, como canecas, camisetas, chinelos, bolsas e outros itens. Permita que os clientes customizem seus produtos com fotos, nomes ou frases especiais, tornando os únicos e perfeitos para presentear. Pessoal, a concorrência nesse ramo não é tão grande, mas é bom criar técnicas para se destacar ainda mais, como por exemplo, criar opções de embalagens personalizadas para complementar o presente e proporcionar uma experiência memorável, tornando cada entrega um momento especial e cheio de emoção para quem recebe esses presentes. Além de oferecer serviços de personalização de produtos, é fundamental criar um canal para receber feedback e avaliação dos clientes. Isso permitirá que você compreenda melhor suas necessidades e expectativas, possibilitando aprimorar ainda mais a qualidade dos produtos e serviços oferecidos. Pessoal, coloque na cabeça que clientes satisfeitos tendem a compartilhar suas experiências positivas, o que pode ser uma excelente forma de atrair novos consumidores e aumentar a reputação do seu negócio no mercado. Portanto, mantenha-se atento aos comentários e sugestões para garantir o sucesso contínuo de sua empreitada. Me fala aí se essa dica não é top. Então é isso pessoal, essas foram as nossas 9 ideias lucrativas para empreender. Lembre-se sempre da importância da persistência e de continuar tentando. Como já dizia Renato Russo, quem acredita sempre alcança. E eu complemento, só alcança quem acredita e persiste. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like e inscreva-se no canal para você fazer parte dessa comunidade empreendedora. Ah, e não esqueça de compartilhar com seus amigos que também estão buscando oportunidades no empreendedorismo. Vamos juntos alcançar o sucesso. Eu sou Rony Gbeiro e desejo sucesso nos seus empreendimentos. Até o próximo vídeo e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho